Eu sou muito positiva, entendeu? Eu sempre sou muito animada, sou idosa, sou alegre, gosto de viver, gosto da vida. A vida é maravilhosa. Eu pensava que eu ia ficar assim muito parada, porque assim eu levei muita vida trabalhando. Aí quando chegou o tempo da minha aposentadoria, eu disse agora que eu quero fazer o que eu tenho vontade. Eu passo minha hidro aqui, é a noite, aí eu já vou para a zumba, que eu passo a zumba à noite. Quando é no outro dia, aí vou também fazer a funcional. E isso eu vou levando no meu dia a dia. A hidro é a minha paixão, porque é que me dá não só o atendimento e a melhora física que me dá, para as amizades que a gente constrói aqui. A empresa justamente está promovendo atividades nos quais elas possam desfrutar ainda do que elas têm direito de gozar em vida. Percebe também o impacto das atividades esportivas nisso daí. Essa modalidade de hidroginástica vem contribuindo muito para a melhora de saúde, na condição de saúde delas. Na piscina, eu não me sinto há 60 anos. Eu me sinto 15 anos. Eu me sinto muito bem. Está faltando 28 anos para atingir a idade centenária. É o que eu espero. Apesar de que, antes eu não acreditava que pudesse chegar a 70, 72 anos, como eu cheguei. Eu acho que a gente precisa olhar mais para o idoso de hoje e tentar refletir qual é o idoso que a gente quer ser amanhã e qual é o tratamento que a gente quer receber. Se a gente continuar, por mais que, às vezes, essa fala seja bem batida, de a gente querer olhar um futuro e se perceber como a gente quer ser tratado, as pessoas ainda não conseguem enxergar que estão no processo. Então, eu deixo como mensagem um olhar mais generoso do desfruto de vida que essas pessoas ainda têm o direito de gozar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto